Oi, meu povo! Tudo bem, hein? No vídeo de hoje, eu venho mostrar pra vocês os novos pincéis da Vult. Gente, um mais lindo do que o outro. São 11 no total. Recebi todos da marca e vim aqui correndo mostrar pra vocês um por um. Eu conheci esses pincéis, gente, lá na Vultifair desse ano, de 2016. Fiquei super curiosa pra testar. Tem alguns super diferentes, assim. Principalmente diferentes do que a gente vê aqui no mercado nacional. E assim que eu recebi que eu postei a foto lá no Instagram e no Facebook, vocês ficaram doidas querendo o vídeo. Então, isso aqui não é bem uma resenha, porque eu não usei nenhum deles ainda. Eu quis trazer eles limpinhos. Então, na verdade, é mais pra mostrar pra vocês quais são os novos pincéis. Mostrar com mais detalhes. Aí, sim, de acordo com o que eu vou usando, eu posso ir falando com vocês pra que eu gostei, se é bom, se não é, se deu certo, se não deu. Já vi que eles estão à venda lá na Arco-Íris Cosméticos. Vou deixar aqui pra vocês o link e o cupom de desconto, que é coisa de Jéssica. E o preço varia, tá? Então, de acordo com o que eu vou falando de cada pincel, eu vou falando também pra vocês o preço, porque eles variam bastante. Então, bora lá começar e ver cada pincel. Vamos lá? Começando, então, pelos capos dos pincéis, que são os mesmos, assim, ó, pretinhos. Eles não são tão fininhos. Eles são um pouco mais grossinhos do que costumam ser. Tem esse tom um pouco mais brilhoso. Aqui vem o número e a logo da Vult. Então, começando com esse aqui, que é o número 16. Ele é, assim, ó, chanfradinho, tá vendo? E ele é bem macio. Ao mesmo tempo que ele é bem macio, né? Macio molengo, sabe? Macio ao ponto certo. E ele é ótimo, gente, pra aplicações mais precisas, sabe? Então, assim, aplicar corretivo, cantinho do nariz, cantinho do olho, até mesmo corretivo normal, pra quem quiser também aplicar. E ele custa R$17,80 lá no site da Arco-Iris. O próximo é o pincel 17, que é esse pincel aqui, que é um pincel duo fiber, só que ele é menorzinho, ó, tá vendo? Em comparação ao meu dedo. Ele também tem as cerdas bem macias, gente. Muito gostosinhas essas cerdas deles. Esse tipo de pincel aqui, eu gosto de usar pra espalhar o corretivo na área da olheira. O pincel número 18 é um pincel leque. Ele vem com essa proteção aqui, ó, para as cerdas, que eu vou tirar. Ele é bem fininho, não é tão grandão, ó, tá vendo? Muito macio também, gente, sério. Parece que ele faz carinho no rosto, sabe? O preço dele é de R$16,50. Ele é legal. Vai ver o que cai, assim, abaixo dos olhos, sabe? Quando você tá fazendo a maquiagem. E eu também gosto muito de aplicar iluminador com esse tipo de pincel. O pincel 19, ele é um pouquinho menor do que os outros, que cabem na palma da mão. E tem esse formato de esponjinha, parecendo uma gota. E ele é ideal pra aplicação de corretivo, que ele encaixa bem direitinho no canto interno do olho. Me perguntaram se é pra usar ele molhado ou não. Geralmente esses pincéis assim são pra usar secos. Mas eu vou testar ele tanto molhado quanto seco, depois falo com vocês, tá? Ele custa R$20,60. O pincel 21, ele já tem o cabo mais gordinho. E é esse daqui, gente. Olha que pincel diferente, que a gente quase não vê no mercado nacional, agora que tá vindo mais um pouco. E ele é o pincel flat para contorno. Ele tem bastante cerdas, mas as cerdas dele já são um pouco mais densas, sabe? São macias também, mas como tem bastante cerda, ele fica um pouco mais denso para fazer o contorno no rosto, tanto usando produtos em pó, líquido ou em creme. E ele custa R$30,70. O próximo é o número 22, que também vem nessa proteção aqui, ó. É o pincel flat para base. Eu sempre vejo muito maquiadores usando esse tipo de pincel para aplicar base. Eu sempre tive curiosidade de experimentar, porque eu acho bem diferente, parecido um pouco com aquele língua de gato, né? Ele tem acesso também a um pouco mais densas, mas também macias ao mesmo tempo, sabe? Mas é um pouco mais firme, na verdade, para aplicação da base. E ele custa R$25,50. O próximo é o número 23, que é o pincel de precisão cônico. Esse daqui, ó, ele é assim, nesse formato de uma gota também, ó. Tá vendo um pouco mais fino. Também tem as cerdas um pouco mais densas, mas também ao mesmo tempo bem macias. Esse também serve para aplicações mais precisas, no cantinho do nariz, perto do olho. E o valor dele é R$17,10. O próximo é o número 24, que é o pincel de precisão arredondado. Esse já é um pouco mais macio. Ele também é um pouco denso, mas é um pouco mais macio, um pouco mais maleável. E esse tipo de pincel aqui eu gosto para aplicar sombras cremosas, ou então corretivo, fixadores na pálpebra. Eu acho ele perfeito para isso. E ele custa R$18,20. O pincel de número 25 é um pincel de silicone para olhos. Eu achei bem diferente. É no formato daquelas esponjinhas, sabe? Só que esse é de silicone. Ele é legal para aplicar glitter e pigmento na pálpebra. Esses produtos soltinhos, sabe? E ele custa R$12,50. O próximo é o número 26, que é o pincel escova oval. Tá super na moda, né? Esse aqui tem um tamanho menor, ó. Tá vendo? Em relação ao meu dedo. Não é tão grandão. Ele também tem bastante cerdas. E ao mesmo tempo que ele é macio, ele é mais denso. E é ideal para aplicar base ou corretivo. E custa R$45,90. E por último, acho que eu pulei esse bonitinho aqui, gente. Ele também vem nessa capa protetora. E ele é o número 20. E olha que gracinha, gente. Para deixar enfeitado na penteadeira. Gente, eu amei esse aqui, sério. Ele é muito macio. É outro que faz carinho, assim, no seu rosto. E é ideal para aplicar produto em pó. No caso, eu gosto dele. Como ele é bem grandão, ó. Eu gosto de aplicar pó mesmo. Pó compacto com ele. E ele custa R$48,70. Lembrando, gente, que os valores que eu dei aqui agora é em relação aos preços da loja da Arco-Iras, tá? Talvez em perfumarias perto da casa de vocês. Ou então em alguma outra loja online. O preço varia um pouco, tanto para mais quanto para menos. Mas enfim, gente. São esses os pincéis. Olhando assim, sentindo o toque, assim, né? Das cerdas dos pincéis. Eles parecem uma qualidade muito boa. Estou achando muito bacana que as marcas nacionais estão se empenhando mais para fazer produtos de qualidade, né? Para a gente. Como eu falei, gente, não testei nenhum ainda. Esse vídeo é mais para mostrar para vocês os novos pincéis da marca. E conforme eu vou usando, eu vou falando com vocês. Até mesmo nos meus tutoriais eu vou usando e vou comentando com vocês o que eu achei, tá bom? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me conte aqui embaixo se vocês já usaram algum desses novos pincéis. O que vocês acharam. Qual que vocês ficaram mais curiosos para que eu teste logo. E é isso, meu povo. Clique aí bastante no gostei se gostaram do vídeo. Se inscreva aqui no canal se por acaso não for inscrito. E me acompanhe lá nas redes sociais, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau!